Ela tá louca de lança, querendo fuder no pelo Então brota em Cuiabá, tu sabe não tem segredo O Juninho machuca ela, dentro do Corolla Preto O DL machuca ela, dentro do Corolla Preto O bonde machuca ela, dentro do Corolla Preto O Juninho machuca ela, dentro do Corolla Preto O bonde machuca ela, dentro do Corolla Preto No outro dia ela volta, me chamando de meu preto No outro dia ela volta, me chamando de meu preto O Juninho machuca ela, dentro do Corolla Preto O DL machuca ela, dentro do Corolla Preto O bonde machuca ela, dentro do Corolla Preto O Juninho machuca ela, dentro do Corolla Preto O bonde machuca ela, dentro do Corolla Preto Qualquer bloco é piranha no pelo, qualquer puta no pelo Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no... Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda o mer Ela tá louca de lança, querendo fuder no pelo Então brota em Cuiabá, tu sabe não tem segredo O Juninho machuca ela dentro do Corola Preto No outro dia ela volta me chamando de meu preto No outro dia ela volta me chamando de meu preto O Juninho machuca ela dentro do Corola Preto Um monte machuca ela dentro do Corola Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no... Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda o mer Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda o mer